Boa tarde, tudo bom? Espero que sim. Hoje é segunda-feira, dia 5 do 10 de 2020. Olha, é o nosso dia de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 5 do mês de outubro de 2020. Hoje nós iremos usar apostila e tinta preta, tá bom? Antes da gente começar na nossa apostila, a tia Sandra vai compartilhar com vocês uma orquestra. Isso mesmo, tá bom? E aí nós vamos ver como que funciona cada instrumentinho ali da orquestra, tá bom? E depois ela toda junta, o som dela toda junta, tá bom? A tia vai mostrar pra vocês, tá? Essa daqui, ó. Todo mundo consegue ver, bonitinho. Então, a tia vai por parte, tá bom? Ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é uma orquestra, ó. Esse daqui, que tá de costa pra gente, é o maestro. Isso mesmo, o maestro, ele rege toda a orquestra, né? E a orquestra é dividido por bloquinho, por partes. Isso mesmo, por instrumentos, tá bom? A tia vai mostrar o primeiro instrumento pra vocês. Esse daqui, ó. Vocês sabem, será que o instrumento que é esse aqui? Eu vou colocar pra tocar, pra vocês verem, se vocês conhecem. Olha o instrumento, o som. É violino. É o som do violino, ó. Viu? Parei. Vamos ver outro. Esse daqui. Olha o som dele, como é diferente. Viu? Tá sem som. Tá sem som, Sandra. Tá sem som, acredito. Então, peraí. Vou colocar de novo, tá? Tava sem som, agora sim. Violino. 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 Olha o som desse, que é que eu acho que vocês não escutaram. Tia, não tá escutando de novo. De novo, não acredito. Vamos aprender hoje que é uma partitura, tá bom? Vocês vão conseguir ouvir lá o som, mas não tem problema, tá? Cada um deles segue uma partitura aqui, ó. Vem, dona frente deles? Tem uma partitura. Isso que nós vamos ver hoje, tá bom? O que é a partitura? Como que ele segue a partitura? Como que ele sabe qual que tem que tocar? Qual o dedinho que toca, tá bom? É isso que nós vamos ver agora, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra nossa explicação. Novamente. Olha lá. Observando as nossas linhas aqui em cima, ó. Da nossa partitura, né? Começa de baixo para cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Viu? De baixo para cima as nossas linhas. Temos uma bolinha na primeira linha. Na linha, tá vendo? Em cima da linha aqui tá a bolinha, viu? Também temos no número três, no quatro e no cinco. Tá? Descendo um pouquinho... Aqui, ó. A linha número três tá pedindo. Nós já fizemos. Lembra de baixo para cima? Um, dois. Olha a bolinha aí, ó. Três. E vocês vão fazer a mesma coisa em todos que estão pedindo. Linha quatro. Onde tá a linha quatro? Vai fazer a bolinha. Onde está a linha um? A mesma coisa, tá bom? E assim, na linha cinco, dois e na linha três. Tá bom? Vamos lá para o restante da nossa folhinha, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Abaixo, temos um retângulo aí, ó. Aquele retângulo branco aqui embaixo, ó. Nesse aqui, tá? Que vocês irão desenhar as pautas. O que são pautas que a tia falou? As linhas. Tá vendo? Aqui, ó. Nós temos as linhas. Isso aqui se chama pauta. Vocês vão desenhar as cinco. Já fizeram, né? As cinco linhas. Para poder, ó. Formar as pautas. Agora, nós vamos colocar as notas. Isso que estão pedindo. Aqui, no caso, está pedindo assim, ó. Com três notas no segundo espaço, entre as linhas. Nossa, tia, que confuso. Com três notas no segundo espaço. A tia vai explicar para vocês. Segundo espaço primeiro. A tia vai mostrar para vocês, ó. Aqui é uma linha. Duas linhas. Três linhas. Quatro linhas. Cinco linhas, certo? Nossos espaços. Isso daqui, ó. É um espaço aqui dentro, ó. Entre uma linha e outra, temos um espaço. Primeiro espaço. Aqui em cima, ó. Nosso segundo espaço. Subindo, nosso terceiro espaço. Que é o número três. Nosso espaço três. E temos aqui em cima, nosso espaço quatro. Lá está pedindo notas no segundo espaço. Três notas no segundo espaço. Então, quer dizer que está pedindo três bolinhas no segundo espaço. Vamos contar onde que nós vamos fazer as bolinhas? Primeiro espaço. Segundo espaço. Então, nós vamos fazer três notas. Né? Três notas. São três bolinhas. No nosso segundo espaço. Bem aqui, ó. Lá na pauta que vocês desenharam, tá? Faz de conta que isso aqui é a pauta que vocês desenharam aí, tá? Tudo bem? Vamos lá fazer? Isso aqui vocês vão desenhar naquele... Nesse espaço aqui, ó, tá? Vocês vão fazer as cinco linhas nesse espaço. Vão contar de baixo pra cima. E vão fazer as notas no nosso segundo espaço. As três notas no segundo espaço, tá bom? Vamos lá agora que já fizeram. Que bonito! Nós vamos pra nossa próxima página. Trinta e sete. Que é essa daqui, ó. Trinta e sete. Não vou aproximar muito porque a minha já tá pronta. Trinta e sete, tá bom? É, vamos pra página trinta e sete. Coloca o nome na página trinta e sete que a tia vai explicar. Vou colocar ela aqui, ó. Pra explicar pra vocês. O que é que nós iremos fazer nessa página trinta e sete. Olha aqui a nossa página trinta e sete. Tá vendo? Temos as nossas pautas e as nossas notas. Tá vendo? Tá vendo? As nossas pautas que são as linhas e as nossas notas que são as bolinhas. Aqui tá pedindo assim, ó. Pinte as notas que estão nas linhas. Pinte as notas que estão nas linhas. Nós precisamos só daquelas que estão na linha. Então vocês vão pegar um lápis de cor e vão pintar só as que estão na linha. Só as que estão na linha, tá bom? Viu? Só as que estão na linha. Vamos lá? E esse daqui de baixo também que tem um outro aqui embaixo. Essa aqui de baixo, vocês vão pintar somente... Deixa eu colocar certinho aqui pra vocês poderem visualizar. Aqui. Essas aqui de baixo, vocês vão pintar somente as notas que estão no espaço. Tá bom? Quais são as notas que estão no espaço? Ó, que a tia falou espaço, ó. Nos espaços, ó. No espaço entre uma linha e outra, ó. Tá vendo, ó? É as que vocês vão pintar. Tudo bem? Vamos lá fazer? Agora nós vamos na página 35. A página que ficou lá pra trás, tá? A 35. Essa daqui, ó. 35. Tá bom? Tá bom? Ó. Depois que colocou o nome na página 35, o que nós iremos fazer? Tá vendo? Tem um espaço aqui bem grande, ó. Vocês irão... Usar os cinco dedos de vocês, tá? Vocês vão balançar aqui, ó. Prefiro fazer assim porque não faz tanta sujeira. E vai pegar o dedinho de vocês, ó. Ó. Todos os dedos, ó. Olha aqui, ó. Tinta em todos os dedos. E nós vamos fazer uma pauta. Vamos fazer ali, ó. Cinco dedos. Lembra que tinham cinco linhas? Então, nós vamos fazer com os dedos agora. Vocês vão pegar isso aqui. A tia vai fazer na folha. Não vou fazer na apostila, que a minha não dá. Tá bom? E vocês vão colocar assim, ó. E vão arrastar. Pra fazer as linhas. Vou fazer aqui e já levanto pra vocês poderem ver. Ó. O meu não deu todo. Tá vendo como que ficou? Aí eu vou colocar mais tinta. Pra eu conseguir fazer até terminar. Tá bom? Arrastando os dedos. Vai molhando e vai arrastando. Ou pode fazer de vez um monte de tinta, tá bom? Tá bom? Olha como ficou, ó. Viu? Viu que ficou, tá vendo? A marca, ó. Que a tia fez, ó. Viu? Essa aqui vai ficar melhor, tá vendo? Seguindo a mãozinha de vocês. As linhas, tá vendo? Puxou assim, vai colocando tinta e vai terminando, ó. Puxando, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? No livro de vocês. Isso é no livro, tá? E tome a mão. Tia Sando vai encerrar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Porque, ó. Eu gostei. Fiquei toda suja com tinta. Toda suja aí, ó. Ó. Né? Aprendemos um pouquinho das partituras e notas musicais. Tá bom? Amanhã, na nossa próxima aula, a tia vai precisar da apostila. Essa que nós usamos hoje. E a tia vai precisar também da ficha de atividade. Aquela fichinha que foi junto com o livrinho de vocês, tá bom? Nós vamos precisar da nossa próxima aula, tá? E demais, meus amores, ó. Beijos. Coração cheio de tinta pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Beijo. E até a nossa próxima aula, meus amores. Beijos. Beijos.